E aí pessoal beleza mudinho aqui bom esse vídeo aqui surgiu uma votação que teve no Twitter eu tava com três ideias de três vídeos então perguntei lá primeiro vídeo seria esse aqui como se localizar no mapa que tem gente que ainda se atrapalha né quando pega o teleporte lá não sabe nem onde foi parar então pensando nisso eu resolvi fazer esse vídeo e também o segundo vídeo seria como eu resolvi o problema da PSN lá que tava caindo direto eu quero mostrar para vocês como eu resolvi o terceiro também é atendendo a pedidos quando eu falei daquele vídeo lá do bug que eu queria falar para você sincronizar conta do Twitter com a do YouTube né porque assim tudo que você clica aqui em gostei ou que você comenta no YouTube com tá sincronizado no Twitter aí aparece lá no Twitter do cara né tipo assim se vocês derem o like no meu vídeo e tiver a conta sincronizada com o Twitter lá no meu Twitter eu vou receber aí vai tá me ajudando que eu posso estar retweetando como se tivesse enviado de novo vídeo né para quem ainda não viu também eu posso responder vocês a partir de lá também se comentar no vídeo de lá dá para responder eu sei né que não tem nada a ver com os homens mas como meu canal assim mais voltado para dicas né o meu pessoal tá pedindo ajuda não tem por que não ajudar né e uma coisa da PSN eu sei que tem muita gente que tem esse problema de queda da PSN e eu vou tá ensinando também como resolver valeu e aproveitando também que eu falei de PSN eu já queria conta lá quem quiser adicionar aí se tiver vaga ainda né já eu já falei para vocês me seguem lá no Twitter ou no Facebook então quem tá lá teve vantagem né que tem mais contato comigo então assim que eu criei a conta eu já entrei lá fiz até uma brincadeira pessoal pode ver o nome da conta foi legal para caramba passaram mal e tudo mas aí quem tava lá pegou a conta primeiro então mas tem vaga ainda você pode adicionar é mudinho gameplay tudo maiúsculo valeu agora sim vamos falar do vídeo esse vídeo aqui vai ser de dois modos eu vou mostrar o teleporte quando você sai para você descobrir qual o teleporte que você saiu e vou mostrar também o caminho que você pode fazer a andar a pé nesse gameplay aqui eu tava jogando offline eu acho que eu tava até online a PSN mas eu fiz pelo local porque eu até falei semana com algum pessoal aí a minha internet tá ruim não é a PSN né minha internet que tá caindo mesmo eu tô aguardando reparar por isso mesmo eu não enviei vídeos essa semana ainda tô aguardando essas pragas consertar então por eu estar aqui offline jogando pelo local não tem como pegar dinheiro no banco isso aqui responde a pergunta de muita gente também até um amigo me mandou a pergunta também falando que ele não conseguia pegar dinheiro no banco por quê porque tava jogando pelo local então pelo local não tem como só pega o dinheiro do banco se você estiver jogando online solo online então copse se eu estivesse online o primeiro caminho que eu ia fazer seria o seguinte eu ia sair daqui para a cidade por aqui ou então poderia pegar o teleporte aqui atrás também como já ensinei você liga o ventilador aqui a turbina pode vai acender se faz teleporte pronto mas para que eu vou para a cidade eu não tenho grana lá então vou ter que seguir o caminho tradicional mesmo vou pegar o busão eu vou lá para o dine que é o segundo mapa e vou passar pelo último também não precisa pé porque acho que todo mundo faz isso aqui sai de ônibus não tem porque é pé para o dine agora eu tô aqui no dine só que antes de começar a andar pelo mapa eu preferi fazer o que fazer ponto para comprar o jungle e comprar um gavan knuckles que assim fica mais fácil de andar pelo mapa se eu andar esfaqueando matando os bichinhos vai demorar muito e também é mais chato eu deixei esse pedacinho aqui também para poder ensinar como atravessa essa lava aqui que tem entre o dine o atalho da cidade e o caminho da fazenda essa que eu acho que é a lava mais perigosa que tem no jogo né que ela é bem grande mas vou mostrar que dá para atravessar mas é muito recomendável mesmo que você tenha um galvan knuckles sem galvan knuckles fica muito perigoso eu já atravessei mais na cagada também eu tô com o jungle eu tô garantido mas se tivesse em jungle eu conseguiria mas com galvan knuckles sem galvan knuckles é muito difícil a gente tem que ver aquela ponta lá ó volta lá pra ponta modinho mostra lá garoto isso essa ponta aqui se eu tentar atravessar pelo lado pelo lado direito não consigo eu conta assim minha sobrevivência na lava conseguiu seguir em modo se eu conseguir dar até cinco pulo pela lava eu sei que vou passar ver se eu desse o sexto pulo já era se fica muito vermelho então você já sabe dessa quatro pulo você vai passar bonito se você der cinco pulo já passa já fedendo se der o sexto pulo é morte certo agora eu acabei de pegar uma carona com o busão não era minha intenção mas acho que mais pra frente no vídeo mostrar o caminho a pé do dine pra fazenda ou pra cidade mas vocês já são fera já acho que já sabe mas de repente vou mostrar agora tô aqui na frente da fazenda só que eu não posso ficar aqui né aqui a casa do relaxante ele comprou essa parte do jogo só ele que pode jogar aqui então já vou sair fora vou mostrar como é que sai para vocês não ficar nessa roubada também essa lava aqui da saída da fazenda é a mais fácil que tem no jogo é só quatro pulinhos seja através se você vai correndo e aqui tem quem tem a fazenda entre a onde liga energia tem mais dois caminhos você sabe tem a nato de um toque do lado direito também obelisco naquela torre que faz esteregas do lado esquerdo aqui é muito simples você tá vendo já o posto na frente e se pode indicar o caminho da nato de um toque é por lado direito muito fácil também você vai entrar aqui lado direito e vai pegar a próxima esquerda depois a direita eu não sei se você reparar mas ela sempre matam esses mostrinhos denais em só com um soco e sem olhar para trás é só ver o som dele você dá um soco e acabou a maioria das vezes dá certo quando é errado você mata com dois socos o primeiro você pega ele e o segundo quando te agarro você já mata é porque eu também jogo na sensibilidade sensibilidade alta né isso às vezes me atrapalha se eu for lá para trás eu vou acaba me perdendo já que eu giro muito rápido e também aqui a nat tem dois caminhos né aquele caminho do poste lá e também todo caminho aqui para o lado direito que é quando você vem da energia para cá entendeu aí você acaba cortando o caminho também se você quiser partir daqui da nat para a energia você vai pegar pelo lado direito pronto vai ser mais perto do que voltar dessa porta mas caso você queira sair da fazenda e direto para a energia não tem como errar né você vai andar entre o milharal manda linha reta aí você vai encontrar outro poste mas só que esse fica do lado esquerdo então quando você vê esse poste aqui já quer informar que você já tá próximo da área da energia agora você vai ter que andar em linha reta você vai ver aquele foguinho já na frente vai ver uma linha do trem é só atravessar e pronto já tá na energia agora a gente vai partir da área da energia e vamos lá para a cidade só que entre esse caminho também tem uma cabana lá ela acabando de ter a peça da gente ganha voltar mostrando o caminho para lá também e quando comecei a jogar esse caminho aqui o que mais me enrolava mas agora tá fácil você vai sair dessa placa mandar linha reta você vai precisar achar o trem então além do trem geralmente eu acho mais além do trem é só andar linha reta que você baixar não tem problema é muito rápido quando você achar linha do trem vai fazer o seguinte eu achei a linha vou olhar para cima vou achar aquela luz que parece uma lua sei lá vai andar linha reta e pronto você já tá caminho da cidade não tem como errar mais e aqui no caminho da cidade tem outro poste tá vendo esse poste que também quer de cá que tem outra coisa aqui na frente ele fica na frente daquela cabaninha onde a gente compra a peça da jet gun compra não pega né como vocês vão poder acompanhar o vídeo agora eu também não só vou olhar poxa vou sair em direção reta aqui já vou sair naquela cabana bem rápido chega lá mudinho corre o outro corre 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 aí para sair daqui também não é difícil se for para a energia pega pode esquerdo também ele tem um poste ali mas eu já que vou para a cidade vou pegar o lado direito é só você olhar para luz de novo pronto já tá no caminho da cidade fácil fácil agora já tô aqui na cidade vou começar a usar o teleporte acho que tudo já sabe como faz né só levar um bichinho desse pra debaixo da luz do poste pronto ele vai criar um buraco ali você vai pular e vai ser teleportado para outro poste então é só você pular no buraco já vai sair outro lugar a primeira coisa que você tem que fazer quando sai no teleporte é você olhar em volta para você poder se localizar essa que tá muito fácil tô olhando eu poste ali tem um buraco ali então tô naquela entrada da nat de um totem se quiser ir para fazenda é para lá se eu quiser ir para a energia né é o lado contrário é para frente então acho que o claro né fazenda para trás energia para frente então você pode pegar o teleporte novo e ver para onde vai que ficou meio confuso que eu demorei para perceber mas como eu falei você tem que olhar em volta para você se localizar eu sei que tá fácil eu vou olhar para trás a ponte tá ali não quer dizer que eu tô perto da ponte então eu tô entre a cidade e o bus deporte que é o primeiro mapa então se eu atravessar a ponte eu vou para a cidade se eu for ao lado contrário eu vou para o bus deporte então posso pegar o teleporte novo vou criar aqui para a gente poder sair fora daqui pronto vou pular transportei agora onde eu tô aqui tá fácil aqui ó tem uma pedra aqui a combi na minha frente a luz lá do lado então eu tô entre a energia ea cidade beleza se vocês não decorar o que eu tô falando vocês vão continuar se perdendo então preste atenção nessa referência que eu tô dando a combi aquela luz em cima então entro entre a energia ea cidade agora pulei isso aqui tá muito fácil não precisa explicar sabe que eu tô na entrada da cidade tem a lava cidade aqui beleza vamos sair fora isso aqui tá muito fácil a gente tá no diner não precisa falar nada todo mundo já sabe onde tá beleza vamos sair fora de novo agora eu saí aqui no bus deporte vou aproveitar que eu tô aqui vou mostrar aquele caminho a pé daqui para cidade que eu não mostrei nesse vídeo mas já fiz outro vídeo você já deve conhecer mas vou aproveitar o momento vou mostrar também o melhor caminho aqui é você andando pelo lado esquerdo você vai vai pegar pelo lado esquerdo sempre que a ponte do lado esquerdo vai passar essa forma aqui continua pelo lado esquerdo você viu caminhão vai ver que tem um poste também a a ponte fica mais ou menos na frente do poste o poste tá lá e o caminhão aqui do lado esquerdo a ponte vai estar logo aqui na minha frente e mais uma vez vou estar atravessando a lava mas eu tô com o jungle mas já mostrei em outro vídeo que dá para atravessar sem o jungle sempre fazer o seguinte chega aqui do lado direito você vai ter que esperar ser atacado por um denise desse aí quando você matar ele assim que você vai começar a pular pelo lado direito entendeu se você for atravessar diferente você morre pelo lado direito você tem chance de passar você pode contar também os pulos que você dá sobre a lava como eu já ensinei nesse vídeo aí você vai ver que tem chance de passar se eu não me engano agora só falta mostrar esse tele aqui que fica depois do dane depois daquela lava né aqui também não é difícil de se localizar também você fica em volta de pedras e tem um carro bem na frente o que mais vai te ajudar aqui é o carro que tem aqui ó então agora você já sabe só um teleporte tem um carrinho do lado você tá entre o dine e aquele atalho da fazenda aquele atalho da cidade agora vou mostrar o último caminho que falta né que é a entrada do obelisco também é bem fácil é depois da noite de um toque só tem um poste aqui a entrada do poste vai ter que fazer esse foguinho aqui e uma frente vai ser a entrada do obelisco agora você acompanha o vídeo aí para não se perder entrei primeira direita depois esquerda e agora vou para direito de novo sei que é um pouco mais complicado que a noite de um totem mas já dá para se ligar viu agora já tô indo na embaixo da torre também tem outro caminho isso aqui é difícil não sei nem explicar mas vocês vão ver com você na boa é como se eu tivesse vindo da energia para cá tem esse caminho pelo lado esquerdo beleza mas ali pelo poste é muito mais fácil de você se localizar agora vou mostrar o último teleporte que tá faltando eu não consegui sair nele então vou chegar a pé aí como se eu tivesse aí nele isso aqui também é difícil de achar eu tô entre o milharal e a área da energia quando você fez será que ficar mais fácil você olha para trás vai ver a torre piscando mas não fez será que também fica ali piscando ali você vai olhar para ver a torre também é fácil para lá vou para o milharal para frente vou para energia beleza então pessoal o vídeo foi isso aqui espero que tenha ajudado vocês aí de coração se vocês não decorar aquelas partes que eu falei vocês não vão conseguir só que se localizar no mapa né mas é bem simples né vocês vão ver lá uma parte uma parte é a luz que ajuda outra parte é uma combi outra parte é o carrinho então se você não decorou ainda ver o vídeo aí e foi feito para ajudar vocês valeu eu acho também que esse vídeo aqui deu uma diferença no meu áudio acho que eu comecei um pouquinho alto e no final ficou um pouco baixo mas é porque eu tô achando a melhor posição para poder falar para não dar aqueles estouro igual já vejo aí no canal de muita gente sai o barulho assim ó a respiração né então se procurando aqui a melhor posição e agora acho que já achei beleza então vou nessa aí espero que você tenha gostado do vídeo vou ter que mandar aquele beijudo de sempre se você for mulher então se você tem irmã vou mandar um becheca valeu vou nessa aí tchau